Como habitualmente, a União das Freguesias de Travassos do Rio e Covelens antecipam os festejos do Reis para que todos os imigrantes que visitam nesta época do ano as suas aldeias possam marcar presença neste convívio. Um convívio que marca a união e o comunitarismo de uma freguesia que escasseia cada vez mais nos tempos em que vivemos. Para José e Bento de Caselas Dias, o motivo é mais que válido, tentando-se assim proporcionar uma noite de convívio para mais tarde recordar. Todos os anos o rei chegou mais cedo a Travassos, mas é sempre por um bom motivo, que é para tentarmos conciliar os imigrantes cá que vieram às férias e ter cá o máximo de pessoas possível. Como foi presenciado, a sala tornou-se que está cheia. Para quem organiza, e não sou só eu que organizo, quem organiza é a aldeia inteira, estamos todos de parabéns e eu, como presidente de junta, sinto-me muito feliz por isso. Para Orlando Alves, uma presença já habitual neste convívio, agradeceu e saudou o ambiente saudável de união e entre ajuda que por aqui se respira. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Junta esta organização e o convite que nos fez para todos os membros da Câmara estarmos aqui presentes. Como quero também agradecer este magnífico jantar, aos jovens que estiveram a fazer assar a carne e que estiveram também a fazer o caldo, não sei se foram eles, se foram as senhoras. Parabéns também às senhoras, porque têm ali trabalhado muito e só bebem água, eu retorei isso. É verdade, graças a Deus! É, no fundo, dizer-vos que sois uma comunidade muito viva, sois uma comunidade muito ativa e muito colaborante, muito colaborante. Transportais dentro de vós esta forma de ser de travassos, esta forma de ser de barroso. no convívio, a necessidade que o homem tem de se associar, de conviver, de partilhar e se for com as pernas debaixo de uma mesa, com o repasso tão bom como hoje é que tivemos, tanto melhor, e isso é que nos qualifica, isso é que faz de nós gente com alma grande. Eu já venho aqui há muitos anos e vejo sempre aqui esta comunidade reunida, aqui num espírito de camaradagem muito grande, num espírito de unidade muito forte, num espírito também já de alguma saudade, porque alguns já vão amanhã embora e outros já tiveram de ir hoje, mas também sei que há alguns que vêm de propósito só para este convívio, deste convívio de reis, e portanto sois uma comunidade fantástica, sois uma comunidade exemplar, sois uma comunidade em que todos os demais podem e devem pôr os seus olhos. Nós estamos aqui, todos os membros da Câmara, estamos aqui com muito gosto, esperamos poder estar cá no próximo ano, e entretanto resta-me desejar-vos a todos muito sucesso pessoal e profissional nas vossas vidas, mas como disse, muita animação, muita vontade de vir à Terra, é importante vir à Terra, muita vontade de vir à Terra, e que este espírito de ser barrosão e que este espírito de convívio permaneça sempre entre vós, e que tenhais sempre também o bom senso de nos convidar a nós. Todos os filhos da Terra, quando as circunstâncias lhe permitam, marcam presença, ora imigrantes, ora os que por aqui habitam. Esta passagem tem um sabor especial, sobretudo o rei de Quentravasse do Rio. Temos um presidente que é tão ansioso, e como há vários imigrantes, ele faz a questão que nós fiquemos para o dia dos reis, é por isso que são reis antecipados. Bom, que para o presidente, um grande abraço, para também Barroso, não esquecendo, o presidente, e vários elementos da Câmara que foram aqui apresentados, não é? Muito obrigado para eles, e bem-haja, e daqui a um ano estejamos cá outra vez todos, está bem? Os reis estão muito bem, caminhados, estamos antes da data deles, mas estão muito bem caminhados. É? Vai ser festa até lá, da falta de cinco dias. E para o ano também temos que atornar a vindo, não é? É, mas se não pode acabar, é? Se não pode acabar, não vai ver. Para o presidente da freguesia, é com orgulho que, ano após ano, vê a casa cheia e o seu povo com a dinâmica que o caracteriza. Nós, do nosso lado, estamos muito honrados com a festa que você fez, esperamos que esta festa se concretize por muitos anos, e você, do seu lado, tinha algo que já dizer? Opa, a festa já é feita há 15 anos consecutivos, e sabemos todos que a festa, as pessoas podem não ser as mesmas, mas as festas continuam e irão continuar, enquanto houver esta dinâmica, este espírito na aldeia, em que toda a gente trabalha, precisa que alguém os diga, olha, vamos fazer, são sempre todos disponíveis, e da minha parte, opá, só tenho a dizer que sou um presidente de junta feliz e sinto-me honrado por representar as pessoas todas de trabaços e da freguesia. Em termos de aderência, cada vez eu fico surpreendido, este ano, que foi um ano diferente, que o Natal e a passagem de ano calhou ao fim de semana, pensei que íamos ter menos gente, e como se viu, a casa estava cheia. Para terminar, quero desejar a toda a gente um bom 2017, e aos imigrantes que tenham uma boa viagem e que tudo corra bem. E que voltem muitas vezes. Exatamente, nós estaremos cá sempre de braços abertos para se verem. Um bom filho diz que vença para a terra, não é? Um bom filho vença para a terra. Exatamente. É isso que nós cá estamos. E nós adoramos que vocês estejam cá. Amigo presidente, bem haja. Fiquem obrigado pela sua participação. Senhor Germano, muito boa noite. Boa noite. Então hoje, você é o negociante, já pagou um copo ou não? Já paguei um copo, já. A gente ainda vou pagar. Não é nominado, não é nominado. Até agora quem pegou foi o presidente. Ah, pois. Mas eu também ajudei. Agora é lá embaixo do bar, hein? Pois. Então vamos lá, vá. A festa continua. O pelão é dentro, com muita animação, ao som das concertinas. Vamos lá, vamos lá. Na pozo e trago tri, na pozo e trago tri Na pozo e trago tri, na pozo e trago tri Na pozo e trago tri